E aí, tudo bem com você, beleza? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Nogueira e eu sou empreendedor digital. Comecei nesse mercado há mais ou menos um ano e meio, dois anos, e desde o começo, uma das histórias que mais me impressionou foi a história de superação do Moisés. Ele sempre foi muito considerado por todo mundo que eu conhecia nesse mercado, já falava que o Moisés era excelente afiliado, que o Moisés trabalhava muito bem, que ele tinha grandes resultados. E logo que eu comecei a promover os meus produtos, a lançar os meus produtos, eu me aproximei do Moisés e ele foi muito solícito comigo, sempre muito simpático, sempre me ajudou. E o melhor de tudo, todas, todas as promoções que ele participava, ele se tornava um dos top afiliados. Ou seja, o Moisés sabe do que fala, o Moisés gera resultados e o Moisés, acima de tudo, é um ser humano de primeira grandeza. Então, se você está vendo essa página, se você está vendo esse vídeo, você pode ter certeza que a partir do momento que você começa a seguir o Moisés, seguir as suas dicas, utilizar as suas táticas, você vai estar mais do que apto a obter grandes resultados. Porque se você andar e aprender com pessoas de resultado, as suas chances de ter resultado serão muito maiores. Eu não tenho dúvida que estando ao lado do Moisés, as suas chances vão ser multiplicadas por mais de 10. Muito obrigado pelo apoio de sempre, Moisés. Admiro muito o seu trabalho e parabéns pela sua história. Obrigado pelo apoio de sempre.